Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo ao estelar. Estamos na nossa primeira temporada ao serviço aqui do Sporting Braga. Pessoal, estes dois últimos jogos têm sido complicados. Nos dois jogos não fomos para além do empate a zero. Foi contra o Belenenses e ontem foi contra o Rio Ave. Exatamente. Os dois jogos ficaram 0-0. Por isso, está complicado. Estamos aqui numa fase complicada. Mas antes de avançarmos agora para o jogo de hoje, o que é que temos aqui? Vocês já sabem, não é? Temos aqui mudanças de cabeleireiro. Aliás, vamos ao cabeleireiro e vamos ao sapateiro. Pessoal, eu não sei se foi desta cor de cabelo, se foi das esteiras. O que é certo é que estes dois jogos em que eu tive esta configuração, não marquei qualquer golo. E não ganhámos jogo nenhum, não é? Pois é. Por isso, pessoal, vamos mudar isto. Vamos mudar isto. E quem é que temos hoje aqui? O Romeu Almeida. Romeu Almeida, likezinho para ti. E o Romeu Almeida pede-me aqui a cor A2, não é? Exatamente. A2. A, está aqui. A, 1, 2. Temos aqui um tonzinho de laranja, não é? Mais ou menos. Ou um dourado, como vocês quiserem, não sei. Fica aí ao vosso critério. Fica aí ao vosso critério o nome que querem dar a esta cor. Agora, aqui para as esteiras, temos o Filipe Leitão. Filipe Leitão, likezinho para ti. E o Filipe pede-me aqui a esteira número 16. Bora lá ver. Qual é a esteira número 16? É esta. E é muita louca. Por acaso, muita louca. New Balance. Está muito a fixe esta esteira. Sim, senhor. Até aquela, não é? Exatamente. White. Este vermelho e branco ficam muito fixe. Vamos lá ver. Vamos lá ver se estas esteiras e esta cor de cabelo me vêm dar mais sorte para estes dois próximos jogos que aí vêm. Por isso, pessoal, siga. Vamos embora. E o jogo que segue já, já, já é contra o Portimonense, não é? Eu já tinha dito ontem. E vamos fora. Vamos até Algarro. Vamos até Faro. Até Faro. Até Portimão. Jogar, precisamente, contra o Portimonense, não é? E já está ali o Jimmy e tudo ali a mostrar. Todo vaidoso. A mostrar as esteiras novas e a cor de cabelo nova. É isso mesmo. Vai de hoje, ó Jimmy. Fala, Onyx. Apareces logo aí para o pessoal todo ver. Ok, pessoal. Vamos tentar aqui regressar às vitórias. Já estou farto de empatar as Airmen. Fogo. Estou farto já de acabar o jogo. Não há golos, meu. É que nem do adversário há golos. Mas pronto, aí, ainda bem, não é? Agora, não haver golos nossos é que é problemático. Onde quer que nos estejam a ver. Por aqui já está tudo a posto. Estando o pontapé de cima. Eu também. Já estou sentado e tudo para ver o jogo. As equipas concluam as habituais saudações. Porém, ainda não sabemos exatamente quais serão os onzes. Mas assim que soubermos, divulgaremos de imediato. O céu está nublado e algo carregado. Há previsões de água ou seiros, mas ainda não se materializaram. Este é um estádio impressionante. Ainda bem. Bora lá. Ah, graças. Eu acho que tenho que me habituar a correr um bocadinho menos. Eu digo sempre isto. Mas depois eu não consigo ficar quieto. Eu vejo a bola. Eu não consigo. Eu tenho que ir ajudar. Ah, graças. E aquilo, meu. E a rompendo a rede. Ah, como é que eu não cheguei a esta bola? Ah, vão lá. Vão lá. Vão lá, mano. Vão lá. Nossa, isso é nosso. Isso. Que grande passe. Tens que chegar. E aí não chega. Como é que tu não chegas a esta bola, meu? Fonix. Como é que este gajo não chegou àquela bola, meu? Ele queria que a bola parasse sozinha, não? Tens que correr, amigo. Tira. Isso. Vai. Até parece que ambas as equipas ainda não acabaram o aquecimento. Calma. Já lá está o cruzamento. Faltava era o cabeceamento, né? É nossa. É nossa. Calma. Passa muito perigoso. Nossa. Isto tem que ser a pouco e pouco. A pouco e pouco temos que ir ganhando confiança. E temos que meter o adversário em sentido. E consegue fazer o corte para longe. Aproveita o flanco. Ah, caraças. Foi bem. O remate seu foi muito alto. Pois era. Há meia volta. Ah, é canto. Até é gol agora, men. Matem. Tome. Toma lá dentro, men. Quem foi o Gembras? Cláudio Mir. Grande da Cláudio Mir, men. Ali a desbloquear este marcador, meu. Fónix. Estava a ver que não, men. Estava a ver que não. Caraças, pá. Grande da Cláudio Mir, men. Sim, senhor. Está lá a ver. Isto foi aqui à confusão, né? E aí? O gajo apanhou a bola ali solta no meio de uma... Deu em chama ali de um cardume. De jogadores. De uma matilha. Pimba. E está lá dentro. Nice. Ora bem, o mais difícil está feito. Agora é continuar. Claro, claro que é sempre bom marcar primeiro. Sempre. Por que é que não sabe isso? Tira, tira, tira. Ai. Ah, bem, mas tem que descalhar a bola. Não. Ainda bem que foi um disparate. Espero que venham muitos disparates a seguir a este. Do lado, para o lado do adversário, né? É pá, tu ficas parado ali, men. É pá, tu este gajo vê a bola e está à espera que eu lá vá. Quando ele está lá mais perto. Neste momento, o único golo do jogo está a fazer a diferença. Tira. Na, 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 na. Ai, que grande corte. Sim, senhor, men. Grande corte. Vai lá, vai lá, vai lá. Ganha, ganha, ganha. Vai cruzar. Pode sair o remate. Ui. Ao cabeceamento. Até o arrematou. Copé. Pedro Sousa. Larga o vinho, men. Avança nada sozinho. Estão tendo aqui os meus colegas. Ah, fogo. Que pena, men. Nakajima. Nakajima. É pá, três aí não tiram a bola, men. Como, meu? Como? Está aqui a canto, né? Já, canto. Central Jimmy. Ah, não. Não, sim. Central Jimmy. Aí, vai lá, acompanha, men. Aí, esta não foi o golo, porque não foi à baliza. Porque esta, se fosse à baliza, era o golo. Não havia hipótese. Assim não, men. Assim não, men. Não vai acontecer a qualquer momento. Fábio Martins. Tentam armar o jogo a partir de trás. Vira o jogo mais à esquerda. Isso! Ah, caralho. Estou batendo os pés dele, men. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, fogo, pá. Vira o jogo mais à esquerda. Tira, tira, tira. Isso! Vai lá, meu! Então tu tiras a bola e depois ficas a olhar para ela. É pá, fogo, que estúpido, men. Então este gajo tira a bola e depois fica a olhar para ela e veja lá ir, men. E deixa o adversário voltar a ganhar a bola, meu. É pá, que parvo isso, men. Que parvo isso, men. Assim não, men. Golos destes com erros parvos, não, meu. É pá, fogo. Tivemos tanto trabalho a marcar um golo. E depois vamos fazer um golo destes com um erro parvo, meu. É pá, assim não, men. Ó, curtam lá aqui. Este gajo faz bem. Ganhou aqui a bola. E depois fica ali. Fica ali. Não vai à bola. Que estúpido, meu. Sim, é complicado, men. Ah, senhora, a bitiria ser o 2-1 agora, meu. Fogo. Não estamos, não estamos a merecer. Aliás, eles não estão a merecer este empate, meu. Fogo. Então vai à bola, men. Antes do arranque da segunda metade. E o esférico já mexe. Ah pá, fogo, men. Caraças, Jimmy. Também demoras muito tempo para recepcionar a rola, men. Caraças, men. Tira. Isso. Fábio Martins. Fábio Martins. Diego Sousa. Fábio Martins. Um passo, men. Excelente sequência de passos. Tem tudo para tentar o golo. Vai. Toma. Toma lá dentro, men. Toma lá dentro, caraças. Diego Sousa. Fogo, men. Grande jogada, meu. Grande jogada, men. Aqui com a assistência do tio Jimmy, meu. Tem que ser assim, men. Tem que ser assim, men. Caraças, pá. Custa alguma coisa fazer isto, meu. Fónix. Aqui foi um bom passo. Aqui é que consegui logo tirar o meu adversário da frente. Fui até à linha. O centrozinho ali rasteiro, né. Rasteiro ali nas calmas. E o Diego. Só teve que fazer o que lhe competia ali. Ali só teve que fazer o que lhe competia, que era marcar o golo. Siga. Vamos embora. Fogo, men. Mas custa alguma coisa isto, pá. Não custa nada, men. Bem. Para a frente. Não é para trás. É para a frente, meu. Para trás andou a carangueja, amigo. E tu não és carangueja nenhum, meu. Para aumentar a carga do adversário. Vão tentar construir mais atrás. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Caraças, não tenho corrido. Ele não arranca logo, meu. Ele recebe a bola, mas fica ali muito parado. Ele não arranca logo com a bola controlada. E é esse o problema. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tira de... É, é. Tira de a bola, meu. É pá. Por amor de Deus. Outro golo estúpido, meu. Outro golo estúpido, meu. Que estes gajos não tiram dali a porcaria da bola, meu. É pá. Fónix. É um contra-ataque daqueles que vêm e negativos de manual. O que é que se está a passar com este Braga? Depois fizemos jogos tão bons e agora estamos a... Há três jogos, basicamente, a fazer exibições destas, meu. Com a defesa. Aqui a culpa é da defesa. A defesa não tira dali a bola, meu. Parece que está a dormir. Olha ali. Olha ali. Como é que estes gajos... É pá. Foda. Sem palavras. Sem palavras, meu. Sem palavras. Parece que vai ver uma sustentuição. Está a reposta à igualdade de novo. É um jogo de parada e resposta. Nenhuma equipa está a conseguir impor o seu futebol. Está tudo empatado de novo. Total incertidão. Caraças. Por que é que não subiste comigo, meu? O guarda-redes dá um chutão na bola. E aqui. Se estes gajos aqui ganhassem a bola, eu estava isolado lá em cima. E era um lance completamente perigosíssimo. Olha, olha. Ainda vamos é perder isto. Ainda vamos é perder isto. Vai. E o Jimmy corre, meu. Fogo. É tudo a ajudar, meu. É tudo a ajudar, meu. É pá. Galha a bola, meu. Saltem, meu. Pressionem o jogador, meu. Pedro Sá. Isso. A bola ultrapassou a linha. E vão fazer mais outra substituição. Pessoal, está complicado, meu. Está complicado de regressar aqui às vitórias, mano. Fô. A bola sai do terreno do jogo. Então, não é falta isto. Não é falta isto. Ah, bom. Está bom. Pronto. Era só para saber. E o árbitro foi ali dizer-lhe que, a partir de agora, é tolerância zero. O árbitro preferiu a advertência, mas, certamente, que foi o último aviso. Isto não dá, meu. Não dá, meu. Está bom. Isola o colega com este passe. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Fran Sérgio. Recebe a bola e pode criar perigo. Penalti, men. Falta. Ganha o livro. É livre. Eu não sei. Está ali. Está ali mesmo no limite. E ainda por cima sou eu, men. Ei, a fogo. Daquela posição, não sei se vai tentar o rematera. Está muito longe. O melhor seria fazer o... Pedro. Foi por milímetros. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Jesus. Será que devia ter mandado a rasteira? Estão percas. Vai, 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 vai. Bora lá, bora lá, bora lá. Menino, isto tem que ser gol. Eu não acredito. Eu não acredito nisto, meu. Como é que esta bola não entra, meu? Joga a rasteira para as costas dos defesas. A bola chegou até ele. E não está aqui ninguém. Ficam todos parados a olhar para a bola, meu. Fogo, meu. Que andorinhas, meu. Que andorinhas, meu. Que andorinhas, meu. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Jackson Martínez vai faturar. É pá, mas que corte foi? Que corte foi este, meu? É pá, eu estou a ficar passado com isto, meu. Wilson Nicobardo. Ele fez falta. E é exibido o cartão amarelo. Já devia ter sido exibido há mais tempo, meu. Raul Silva. Glaudemiro. Tenta abrir uma brecha na defesa. Receba a bola e pode criar perigo. Ai, fogo. A sério, meu. A sério, meu. Sem tudo para lançar o contra-ataque. Receba em boa posição. É pá, tirem a bola. Tirem a bola. Olha para isto, meu. Ainda vai ser gol deles. Vai. Ei, a fogo. Pessoal, eu não tenho palavras para isto. Eu não tenho palavras para este jogo. O Porto Imenense nem sabe como é que empatou isto, meu. Nem sabe, meu. Nem sabe. Aliás, sabe. Erros parvos da nossa defesa. Erros parvos da nossa defesa. Foi o que aconteceu. É, fogo. Fogo. Que desperdício de 3 pontos aqui, meu. Pessoal, e estamos a bater aqui o recorde de empatos, né? Estamos aqui, basicamente, a bater o nosso recorde de empatos. Temos, então, aqui os resultados da 16ª jornada, que é Feirense 4, Nacional 1, Marítimo 0, Moreirense 4, Portimonense 2, Braga 2, Porto 1, Santa Clara 0, Bolenses 2, Rio Ave 2, Benfica 1, Sporting 0, Ora o Benfica, na luz, ganha o Sporting, nice. Boa Vista 1, Tondela 0, Chaves 0, Guimarães 2 e Desportivo das Aves 2, Vitória de Setúbal 2. Temos aqui, então, o Benfica, que continua em 1º lugar a 1 ponto, acima apenas do Porto, que está em 2º lugar. O Sporting já voltou ao 3º lugar, porque perdeu agora, nesta jornada, com o Benfica. Nós continuamos ali isolados no 4º lugar, com 28 pontos. A nossa sorte é que o Desportivo das Aves, na jornada passada, perdeu. Agora empatou, porque só somou 1 ponto. É a nossa sorte, porque senão nós já não estávamos em 4º lugar, de certeza. Já estávamos lá para 5º ou 6º, se calhar. Mas pronto, estamos aqui a manter o nosso 4º lugar. Estamos a cada vez mais longe. Neste momento, estamos quase a 10 pontos do 3º lugar. Por isso, isto está a ficar um bocadinho mau para o nosso lado. Em termos aqui dos últimos lugares, o Tondela regressou ao 16º lugar. O Moreirense, 17º e o Nacional, 18º. Por isso, siga. Vamos embora. 99% do nível de confiança do treinador. Pessoal, estamos a 1%. Estamos a 1% do nível de confiança do treinador. A 1% dos 100%, aliás. À partida, vamos atingir no próximo jogo. Agora, anúncio de futebolista do ano da Ásia, que é quem? Schmidt Bauer. É o Schmidt Bauer. Conhecem o Schmidt Bauer? Não conhecem? Eu também não. Mas deve ser bom jogador para estar aqui, não é? Então, muitos parabéns, puto. Muitos parabéns para ti. Ok. Nice. E agora? Agora temos aqui... Temos aqui, exatamente, a atualização aqui do futebolista do ano da Ásia, 2018. Ok. Temos aqui mais qualquer coisa. Ah, o ranking também. Está certo. Siga. Avançar o calendário. Seguinte. E tínhamos aqui mais outra cena qualquer, não tínhamos? Ah, agora é o da América do Sul. O futebolista do ano da América do Sul. É o Xavier Amaral. É o Ximenez Amaral. É o Amaral. Nice. Está certo, está certo. Parabéns, puto. Parabéns, meu puto. Sim, senhores. Gaste bem. Nice. Bora. Vamos aqui outra vez. Títulos individuais. Só para isto desaparecer. Está aqui. O Amaral. Nice. Está feito. Vamos avançar o calendário. Siga. Equipa do mês... Do mês que é? De Dezembro. Pois, já cá não estou. Pois, claro. Olha, mas está o Diego Sousa. Olha, aliás, do Braga está o Diego Sousa, o Ricardo Sgaio e o Bruno Viana. Temos aqui três jogadores do Braga. Está fixe. Está bacana. Olha, a abertura do período de transferências. Será que alguém vai querer... Olha, dois novos jogadores entraram para o plantel. Fizemos duas contratações. O Sporting de Braga deixou claro que querem segurar-te. O salário que estão oferecendo é mau, mas se calhar esperava... Para ver o que surgia. Para ver se surgia alguma coisa melhor. Decido com calma. Ok. Eu decido com calma. Não tenho pressa para já. A época ainda não acabou. Lista de ofertas. Já. Olha, mesmo assim, já me estão a oferecer... Um milhão e catorze mil e novecentos, não é? Pessoal, eu vou ficar... Eu vou... Eu se calhar... Eu se calhar o quê? Eu vou deixar estar isto assim, para já. Vamos avançar o calendário. Seguinte. Ui. E agora vamos... Saímos do sul do país e vamos ao norte do país. Vamos até a Boa Vista. Vamos até ao estado do Bessa. Até ao estado do Bessa. Jogar contra o Boa Vista, não é? Será que é no Bessa que a gente vai regressar às vitórias? Pessoal, eu já nem digo nada, meu. Eu já nem digo nada, mas... Vamos ver. Vamos ver se a gente... Vai ser amanhã que vamos aqui regressar às vitórias. Entretanto, se gostaram do jogo de hoje, já sabem o que fazer. Lá que se me apoia. Comentem, partilhem. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Passem pela descrição do vídeo. Tão lá os links para todas as minhas parcerias entre canais e loja. Temos... Tenho também os links para... Para as minhas redes sociais e um link para desconto sem jogos no site Instant Coming. Pessoal, eu digo desconto sem jogos, não é bem desconto sem jogos. Aliás, o próprio site já tem bons preços que, em relação aos outros, já quase que são descontos. Mas pronto, já sabem. Se usarem o meu link, eu ganho 3% do valor que vocês lá gastarem. E com isso eu também consigo comprar jogos aqui para o canal. E no futuro, quem sabe, se surgir a oportunidade, fazer aqui um giveaway de qualquer coisa de um jogo ou de uma cena qualquer que eu veja que poderá ser interessante para vocês. Pessoal, amanhã, então, temos aqui mais um jogo da Liga Nós. Mais um jogo fora, como eu disse. Vamos até ao Estádio do Bessa jogar contra o Boa Vista. E vou fazer tudo por tudo para regressarmos às vitórias, ok? Por isso, não percam amanhã. Fiquem bem. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho